Sabe que dia é hoje? Que dia? Dia das Crianças Dia das Crianças? É Uhul! Feliz dia das Crianças! É dia das Crianças! Está desanimado, não gostou do presente Gostei? Ah é? O que você acha que tem aí dentro? Eu não sei, acho que hoje eu vou abrir Então abre para nós ver Vamos saber o que tem dentro desse negócio aí O que será que tem? Não sei Eu também estou curioso para saber Sabia o que eu estou curioso? Que? Nossa! Quanta coloseima! Uau! O que é isso aí? Uns granulados Granulados M&M M&M Um ovo? Um ovo? Ué, mas não é Páscoa ainda? Outro ovo Outro ovo? Chocolate Chocolate Olha aí Raspas de chocolate Raspas de chocolate Ih, já está metendo o dedo aí, cara Ih O que é isso? Isso aqui é um negócio de passar bolo Passar bolo? É uns É uma cobertura de bolo Olha que chocolate branco O que é isso aí? Minhoca cítrica Cítrica Ui, munhocas cítricas E balas cítricas E balas cítricas Uau! O que eu posso comer já? O que você faz? Não tem mais nada Não tem mais nada Não tem mais nada Ah Que surpresa é essa? E agora? Acho que eu vou comer tudo Você vai comer sozinho? Mas eu vou dividir com você Eu acho que é para você usar para a criatividade Olha aqui Alguma coisa Você vai ir pertinho comigo? Vou Vou? Vou? Também também Ah Eba Sempre tem que colocar tua mãe no meio Hum Será que isso? Ai, ai, ai Olha só É? Vou fazer uma camada branca Uma camada branca Mas não sai? Está saindo Lá, lá, lá Está saindo? Está sem força Está sem força Eu fiz um caracol Um caracol? Ih, mas vai demorar demais Isso aí Para pintar esse negócio Eita, está rápido agora Está rápido agora? Está massa Não, negócio Eita Ficou preso Ih, mas vai sair tudo Ele está tremendo Não consegue apertar Sai, negócio Acho que é melhor abrir mais A pontinha Agora ficou melhor A mamãe abriu mais O espaço aí Olha isso Caramba Olha que show Está saindo muita cor Muito chocolate branco Olha lá Força nesse negócio aí, galera Estou tentando Estou tentando O que vai sair aí? Um bolo Vocês vão provar? Será que eu vou usar? Esse é o nariz? O nariz verde O nariz verde? E o que saiu aí? E os cabelos? E os cabelos? O que saiu aí? Os cabelos vão subir minhoca Minhoca? Esse é o cabelo? É Ele cortou um pouquinho aqui Sério? Show, hein? O que vai mais aí nesse negócio? Isso Que bichinho é esse que você fez aí? Esse cachorro Um cachorro? Um cachorro Aham Que passando mal O cachorro que está passando mal Um cachorro passando mal? Nossa, show de bola, né? Ovo de chocolate Com chocolate Com chocolate Ovo de chocolate? Esse é o chocolate Desmante Hummm Olha isso Uau Hein Que top, né? O que você está Você está enchendo isso aí? Aí eu quero esse ovo Ovo O seu vai ser o branco Por que o meu branco? Não pode ser o preto? Ué, porque Você gosta de chocolate branco também Ah, é verdade É verdade Você gasta Eu gosto Papai, agora eu vou cobrir aqui De chocolate branco Muito bom Chocolate branco? Você vai cobrir? Em volta Em volta E preto E au Chocolate branco é tudo de bom, né Pietro? É, a gente gosta Você gosta? Eu gosto Eu também gosto Eu também gosto Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.